Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gustavo Lima, que é ser contratado por uma prefeitura do interior de Minas, por um show e coisa e tal, um milhão e duzentos mil reais o cachê dele, aí o pessoal reclamou, o pessoal da esquerda tá dizendo, tá vendo esses bolsonaristas, ficam falando da lei Rouanet, não sei o que lá, só que isso daí, esse tiro vai atingir o pé da esquerda, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por emo, bombado, anônimo e mais um monte de gente, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Gustavo Lima vocês conhecem, é um cantor sertanejo aí, bastante conhecido, coisa e tal, muito famoso, o que aconteceu? A história é que o município de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, faz uma cavalgada jubileu do Senhor Bom Jesus do Matosinho, é uma festa lá, uma exposição, ali na região de Cataguase, Leopoldino, o pessoal faz muita exposição, ali, que eu conheço muito aquilo lá, ia muito na exposição de Leopoldino, aliás, nem sei, ainda existe a exposição de Leopoldino, enfim, fazem essas exposições, aí trazem artistas e coisa e tal, sempre teve isso, é uma coisa muito comum no interior e as prefeituras organizam essas exposições, fica justamente uma coisa pra movimentar a cidade, traz muito turista e coisa e tal, e pra cidade pequena acaba sendo um chamariz pra cidade. Então, nessa cavalgada lá em Conceição do Mato Dentro, o Gustavo Lima foi chamado pra fazer o show principal lá, o total ia ser de 2,3 milhões, sendo que só o show dele seria 1,2 milhão de reais. E aí, o que está sendo usado essa história? Até que não tem nada demais, acontece o tempo todo esse tipo de coisa por aí, num monte de cidades, um monte de artistas e coisa e tal. O que a esquerda está usando isso daí, e por esquerda entenda também os jornalistas, pra criticar a questão da... criticar a crítica dos bolsonaristas contra a Lei Rouanet, né? Eles estão colocando aqui que, olha só, olha que coisa, né? Você tem a Lei Rouanet, o pessoal da direita critica a Lei Rouanet, não sei o que lá, mas tem cantor da direita fazendo show em cidade, um cachê milionário e coisa e tal. E aí, falaram do Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima já se declarou como bolsonarista e coisa e tal. Então, tá vendo aqui, os bolsonaristas também ficam aí tirando dinheiro da prefeitura e coisa e tal, não... criticam a Lei Rouanet, mas usam dinheiro de prefeitura, olha que absurdo, não sei o que lá. E aí, a grande questão nessa história toda é a seguinte, tem duas questões aí. Primeira coisa, é verdade, tanto a Lei Rouanet quanto prefeitura gastar dinheiro em show, é uma coisa altamente questionável. Como eu disse, existe um motivo pra isso, né? O próprio prefeito falou, né? Exposição lá é uma coisa que acontece de tempos em tempos, então o pessoal vai lá, é uma festa conhecida na cidade, coisa e tal. Agora é questionável, realmente, se dá pra gastar um milhão e duzentos mil, isso não tinha outra forma melhor de gastar esse dinheiro. Pô, chama os artistas mais regionais ali, os artistas não tão badalados quanto o Gustavo Lima, é aquele negócio, né? Chamar um artista badalado chama muito mais gente, mas no final das contas é questionável mesmo, né? Será que precisaria amar ele? Não poderia ser um outro artista ali? Esse dinheiro não foi demais, né? Então, eu concordo nessa crítica deles. Prefeitura gastando esse dinheiro e Lei Rouanet gastando esse dinheiro é igualmente errado, não deveria ter nenhuma coisa. Agora, repara a diferença, né? Quem tá fazendo esse gasto é o prefeito, o prefeito que decidiu lá. Pois é, o prefeito Zé Fernando é do PMDB, né? Então, ou seja, no final das contas quem tá decidindo essa verba de prefeitura é a prefeitura. Acha errado gastar a prefeitura com isso daí? É, acha errado. Aquele negócio é a mesma coisa que corrupção no final das contas. Depois que roubaram o dinheiro de vocês, o que que se importa com o que que eles vão fazer com esse dinheiro? Já roubaram do seu bolso, não importa em que que eles vão gastar, se é com corrupção, se é com Gustavo Lima, se é com o que quer que seja com a Daniela Mercury, né? Que a prefeitura de São Paulo também gastou. Não importa com que que eles vão gastar esse troço, já foi roubado de você, é isso que importa. Mas, eu entendo, realmente é tão errado quanto a Lei Rouanet nesse caso, né? Bom, só pra avisar, a prefeitura cancelou esse show no final das contas, devido a toda essa confusão que gerou e coisa e tal, foi cancelado o show. E o que a gente fica com essa história é isso, eles tentaram fazer um ataque ao pessoal da direita pra dizer, tá vendo, vocês também roubam. Só que eles esqueceram um detalhe, quem tá decidindo isso daí não é Bolsonaro, não é o governo de direita, é o cara do PMDB, PMDB é centro, centro-esquerda. Então, ou seja, não tem nada a ver, continua sendo errado do mesmo jeito. No final das contas, tem um monte de artista de esquerda que também é contratado por prefeitura e aí que eles deram um tiro no próprio pé. Por quê? Fizeram esse escarcel com prefeitura gastando dinheiro com artista, né? Beleza. Aguarda agora o pessoal levantar os artistas de esquerda que também são chamados por prefeituras por aí. Tem um monte que acontece. Tem muito mais artista de esquerda do que de direita no final das contas aqui no Brasil. E o que tem de show em São Paulo e Rio de Janeiro de artista de esquerda ganhando uma fortuna também, igualzinho a esse caso aqui, não tá no gibi, né? E aí, ou seja, é isso que eu falo. A esquerda tá dando um tiro no próprio pé. Porque a esquerda tem. Além desses shows igualzinho aqui, eu concordo que Rouanet e show de prefeitura é igualmente ruim. Mas o que que acontece? A esquerda quer o show de prefeitura e a Lei Rouanet pra ela. Aí tá criticando o pessoal que tá falando só da Lei Rouanet, não sei o que lá. No final das contas é tudo ruim. Acho que tem que parar de contratar tudo no final das contas muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.